Salomão, rei de Israel, filho do rei Davi, sempre foi envolvido com salmos, com provérbios, com filosofia, mas segundo os documentos tidos como apócrifos, Salomão também foi envolvido com ocultismo, Salomão também esteve envolvido com espiritualidade profunda, Salomão esteve envolvido, por exemplo, com prisão de demônios. Este é o quarto vídeo da série O Testamento de Salomão. Se você chegou nesse canal agora, não assista este vídeo antes de assistir a parte 1, 2 e 3 deste conteúdo denominado O Testamento de Salomão. Depois volte e assista esta quarta parte deste conteúdo e aguarde a quinta parte, que ainda virá. No contexto deste vídeo, nós estamos tratando do assunto em que Salomão prendeu 36 demônios que vieram diante dele. Isso está na parte 3 e a continuação agora na parte 4. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, eu já te peço que se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal, nos dê essa força aí, nos ajude a levar uma mensagem que é desconhecida de muitos, que muitos nem sabem ainda que esta mensagem existe. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha. Também compartilhe esta mensagem com outras pessoas e acione as notificações. Então vamos dar continuidade no diálogo entre Salomão e os 36 demônios. E o nono disse, eu sou chamado Curtael, eu causo cólicas nas entranhas, eu induzo dores. E se eu ouvir a palavra Laot, aprisiona Curtael, eu me retiro de uma vez. O décimo disse, eu sou chamado Metatiax, eu faço as rédeas a doer. E se eu ouvir a palavra Adonael, aprisiona Metatiax, isso me faz recuar. O décimo primeiro disse, eu sou chamado Canaticotoel, eu crio conflitos e injustiças nas casas dos homens. E eu deixo esses conflitos muito difíceis de se moderar. Se qualquer um está em paz em sua casa e deixá-lo escrever em sete folhas de louro o nome do anjo que me frustra, juntamente com estes nomes, iaê, iaô, filhos de Sabaote, em nome do grande Deus, permita que ele cale a boca de Catanicotoel. Então ele lava as folhas de louro em água e polvilhe a casa com a água, a partir de dentro para fora. Eu recuo de uma vez. O décimo segundo disse, eu sou chamado Safatorael e eu inspiro partidarismo nos homens e tenho prazer em causar tropeços. Se alguém escrever no papel estes nomes dos anjos, Laco, Lailô, Lualê, Sabaote, Itote, Baê, e tendo dobrado e usá-los em volta do pescoço ou contra seu ouvido, eu recuo de uma só vez e dissipa-se a bebedice. E o décimo terceiro disse, eu sou chamado Bobel e eu causo doenças nervosas por meus assaltos. Se eu ouvi o nome do grande Adonael, aprisiona Bobel, eu retiro-me de uma vez. E o décimo quarto disse, eu sou chamado Cumeatel e eu inflijo ataques, tremores e torpeza. Se eu ouvi a palavra Zoroel, aprisiona Cumaetel, eu retiro-me de uma vez. O décimo quinto disse, eu sou chamado Roelede e eu faço frio a geada e causo dor no estômago. Deixe-me apenas ouvir a palavra Iax, eu não espero, de uma só vez eu me retiro. O décimo sexto disse, eu sou chamado Atrax, eu inflijo febres nos homens, febres irremediáveis e prejudiciais. Se você iria me prender, pique coentro, esfregue nos lábios recitando o charme da seguinte redação. A febre que é de sujeira, eu te exorcizo pelo trono do Deus Altíssimo. Retira-te da sujeira e recua da criatura feita por Deus. E de uma vez eu tenho que recuar. O décimo sétimo disse, eu sou chamado Leropael. Eu causo convulsões no estômago dos homens. No banho e na estrada, onde quer que eu seja encontrado ou encontrar um homem, eu jogo ele para baixo. Mas se alguém dizer aflito em seu ouvido esses nomes, três vezes na orelha direita, Ludarize, Sabonê, Denoyer, eu de uma vez tenho que recuar. O décimo oitavo disse, eu sou chamado Buldemexê. Eu causo rancor em mulheres separadas do marido. Causo confusões entre eles. Se alguém escrever os nomes dos teus touros, Salomão, em papel e colocar na anticâmera da tua casa, eu me retiro dali. A décima nona disse, eu sou chamado Naote. E eu levo meu assento sobre os joelhos dos homens. Se qualquer uma gravação em papel, pul no boel, partem na tate, e tu não tocar o pescoço, eu retiro de uma vez. A vigésima disse, eu sou chamado Marderô. Mando sobre os homens febres incuráveis. Se alguém escrever sobre a folha de um livro, Senefe, Rafael, aposenta, arrasta, esfola e amarrá-lo ao pescoço, eu retiro-me de uma vez. O vigésimo primeiro disse, eu sou chamado Alate. E eu causo tosse e respiração difícil em crianças. Se qualquer uma escrita em papel Rorix, tu deves perseguir Alate e prendê-lo ao pescoço, eu de uma vez me retiro. O vigésimo segundo disse, eu sou chamado Nefatada. Eu faço as rédeas do E e eu trago desordens. Se qualquer uma gravação em uma placa de estânio, as palavras Latote, Urel, e fixá-las em volta dos rins, eu retiro-me de uma vez. Tenho que recuar. O vigésimo terceiro disse, eu sou chamado Aketom. Eu faço costelas e músculos doer. Se um gravar em material de cobre, tomada de um navio que perdeu sua âncora, O seguinte, Mar Marote, Sabaote, persegue Aketom e fixá-lo em volta do lombo, eu retiro-me de uma vez. O vigésimo quarto disse, eu sou chamado Anatrete. E eu rasgo queimaduras e causo febres nas entranhas. Mas se eu ouvir Arara, Charara, instantaneamente posso recuar. O vigésimo quinto disse, eu sou chamado Enetute. Eu roubo a mente dos homens e mudo seus corações. Se alguém escrever, Alá zoou, persegue Enetute, eu tenho de uma vez que recuar. O vigésimo sétimo disse, eu sou chamado Petete. Eu faço os homens irem ao extremo consumo. Também causo hemorragia. Se um exorcizar-me de vinho, de cheiro doce e separada pelo Aeon décimo primeiro, e dizer, eu te exorcizo pelo Aeon décimo primeiro a parar. Eu exijo, Petete. Em seguida, dar ao paciente para beber. Eu de uma vez tenho que recuar. O vigésimo oitavo disse, eu sou chamado Arpax. E eu envio insônia nos homens. Se alguém escrever o nome Coquefedismo em uma gravação e vinculá-lo ao redor do templo, eu de uma vez me aposento. O vigésimo nono disse, eu sou chamado Anostê. Eu gero mania uterina e dores na bexiga. Se alguém põe óleo puro três sementes de louro e manchá-lo, dizendo, eu te exorcizo Anostê. Pare por Marmaraô. Eu de uma vez tenho que recuar. O trigésimo disse, eu sou chamado Aleborite. Orite, se alguém comeu um peixe, engoli um osso. Então, ele deve tomar um osso de peixe e tosse. E de uma vez eu tenho que recuar. O trigésimo primeiro disse, eu sou chamado Efésimirete. E causo doenças persistentes. Se você jogar sal, esfregando na mão em óleo e manchá-lo sobre o paciente, dizendo, serafins, querubins, me ajude. Eu de uma vez tenho que me aposentar. O trigésimo segundo disse, eu sou chamado Ischition. Eu paraliso músculos e machuco-os. Se eu, porém, ouvir Adonahete, socorro, eu de uma vez tenho que me aposentar. O trigésimo terceiro disse, eu sou chamado Agachionô. Eu estou a jogar alguém no precipício. E se alguém escreve sobre folhas de figueira, lhe surgo. Tira uma carta de uma vez e escrevê-lo invertendo as letras. Eu me aposento de uma vez. E o trigésimo quarto disse, eu sou chamado Autotite. Eu causo ressentimentos e brigas. Portanto, eu estou frustrado por Alfa e Ômega. Se alguém pôr escrito esses nomes. O trigésimo quinto disse, eu sou chamado Fetenetote. Eu lanço mal-olhado em cada homem. Portanto, eu causo muito sofrimento. O trigésimo sexto disse, eu sou chamado Bianakite. Tenho rancor contra o corpo que eu estava usando como casa de resíduo. Eu causo doença na carne, levando a decair e tudo mais que é semelhante. Se um homem escrever sobre a porta da frente de sua casa. Meltou, ardou, anaate. Eu fujo daquele lugar. E eu, Salomão, quando ouvi isso, glorifiquei ao Deus dos céus e da terra. E eu lhes ordenei que fossem buscar água para a construção do templo de Deus. E eu, além disso, orei ao Senhor Deus para fazer com que os demônios fossem presos. Sem causar danos à humanidade. Nem impedisse os homens de se aproximar do templo de Deus. Alguns desses demônios eu condenei a fazer o trabalho pesado na construção do templo de Deus. Outros, que eles ficassem calados nas prisões. Outros eu pedi para lutar com fogo de fundição de ouro e prata. Sentando-se pelo chumbo a colher. E para tornar lugares prontos para os outros demônios em que devem ser confinados. Te peço que deixe aí os comentários como você está recebendo esta mensagem. É uma mensagem difícil de se falar. É uma mensagem pesada. Mas deixe aí nos comentários como você está compreendendo. Eu não estou trazendo isso para causar perturbação nas pessoas, naqueles que estão assistindo este vídeo. Mas apenas a título de conhecimento e para que você fique preparado. Porque essas forças espirituais negativas, elas estão soltas e estão a vagar em nossos dias, procurando a quem possa tragar. Mas vamos dar continuidade aqui. E eu, Salomão, tinha muito sossego e em toda a terra havia paz. E passei minha vida em paz profunda, honrado por todos os homens e por todo o céu. E eu construí o templo inteiro do Senhor Deus. E o meu reino era próspero e meu exército estava comigo. E para o resto da cidade de Jerusalém, tinha repouso, alegria e encanto. E todos os ex da terra, veio a mim desde os confins da terra para contemplar o templo que edifiquei ao Senhor Deus. E tendo ouvido falar da sabedoria que me foi dada, eles fizeram homenagem para mim no templo, trazendo ouro e prata e pedras preciosas e bronze e ferro e chumbo e cedro. E não havia decadência de madeira que me trouxeram para o equipamento do templo de Deus. E entre eles também veio a rainha do sul. Mesmo sendo uma bruxa, veio com grande preocupação e se curvou ante a mim por terra. E tendo ouvido a minha sabedoria, ela glorificava ao Deus de Israel. E ela formalizada do julgamento de toda a minha sabedoria, de todo o amor no qual eu instruía, de acordo com a sabedoria transmitida para mim. E todos os filhos de Israel glorificaram a Deus. E eis que naqueles dias um dos operários de idade avançada atirou-se diante de mim e disse, Ó rei Salomão, tenha pena de mim, porque eu sou velho. Então eu lhe ordenei, levante-se e disse, Diga-me, meu velho, tudo. E ele respondeu, Rogo-te, ó rei, tenho um filho único nascido. E ele insulta e bate-me abertamente e arranca os cabelos da minha cabeça e me ameaça com uma morte dolorosa. Isso eu te suplico, socorra-me. E eu, Salomão, ouvindo isto, senti remorso enquanto eu olhava para a sua velhice e ordenei para que o rapaz fosse trazido diante de mim. E quando ele foi trazido, eu questionei se isso realmente era verdade. E o jovem disse, Eu estava tão cheio de loucura como para atacar meu pai com minha mão. Seja gentil comigo, ó rei, por eu não ter ousado para cometer tal impiedade. Pobre infeliz que sou eu. Mas eu, Salomão, ao ouvir isso desde a juventude, exortou o velho para refletir sobre o assunto e aceitar as desculpas de seu filho. No entanto, ele não quis, mas disse que preferia deixá-lo morrer. E como o velho não quis ceder, eu estava prestes a pronunciar a sentença ao rapaz quando eu vi o demônio Ornias dando risadas. Eu estava muito irritado com o demônio em dar risadas na minha presença. E eu pedi aos homens para remover todos do auditório e fazer avançar Ornias diante do meu tribunal. E quando ele foi levado diante de mim, eu disse a ele, Maldito sejas, por que fizestes olhar para mim e dar risadas? E o demônio respondeu, Ó rei, não foi por causa de ti que eu dei risadas, mas por causa desse homem velho, malfado e da juventude miserável de seu filho. Por três dias depois, seu filho vai morrer prematuramente. E eis que os velhos desejam para o abominável fuga com ele. Mas eu, Salomão, tendo ouvido isso, disse ao demônio, É verdade o que tu falas? E ele respondeu, É verdade, ó rei. E eu, ao ouvir isso, ordenei, Retira-te, ó demônio, e que eles deveriam novamente trazer diante de mim o velho homem com seu filho. E pedi para fazer amizade e a paz, e eu lhes forneci alimentos. E então eu disse ao velho para, depois de três dias, trazer seu filho novamente para mim aqui. E disse eu, Eu vou assistir a ele. E eles me cumprimentaram e seguiram seu caminho. E quando eles foram embora, eu pedi a Orneas para se apresentar, e disse-lhe, Diga-me como tu sabes disto? E ele respondeu, Nós, demônios, subimos ao firmamento do céu e voamos por entre as estrelas. E ouvimos as frases que vão adiante sobre as almas dos homens. E logo chegamos, e seja por força de influência, ou pelo fogo, ou pela espada, ou por algum acidente, praticamos nosso ato de destruição. E se um homem não morre por algum desastre, ou prematuro, ou pela violência, então, nós nos transformamos em demônios. Uma forma de aparecer para os homens e ser adorado em nossa natureza humana. Por isso, eu tendo ouvido isto, glorifiquei a Deus o Senhor. E mais uma vez, eu questionei ao demônio Orneas, dizendo, Diga-me como vós podeis subir ao céu, sendo demônios? Em meio às estrelas e aos santos anjos se misturam? E ele respondeu, Assim como as coisas se cumprem no céu, assim também na terra são cumpridas. Pois há os principados, autoridades, que são os governantes do mundo. E nós, demônios, voamos sobre o ar, e nós ouvimos as vozes dos seres celestiais, de todos os poderes, os dos céus, como os do sol e os da lua. E como não tendo fundamento, base, em que pousar e repouso, devemos perder força e caímos como as folhas das árvores. E os homens veem-nos caindo e imaginam que as estrelas estão caindo do céu. Veja que afirmação. Mas não é bem assim, ó rei, mas caímos por causa da nossa fraqueza e porque não temos para onde nada se apropriar. E assim caímos como relâmpago na profundidade de noite e de repente. E tem um texto dentro da Bíblia onde Jesus diz assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso está registrado no Evangelho de Lucas. Vamos dar continuidade aqui. E vamos definir as cidades em chamas e colocar fogo nos campos. Para as estrelas, elas têm bases sólidas, bem como os céus, como o sol e a lua. E eu, Salomão, tendo ouvido isto, ordenei para que o demônio fosse guardado por cinco dias. E depois de cinco dias, lembrei-me do velho e estava prestes a interrogá-lo. Mas ele veio para mim com tristeza no rosto e vestido de preto. E eu disse-lhe, Diga-me, meu velho, onde está teu filho e o que significa este traje preto? E ele respondeu, Eis que eu me tornei sem filhos e sentei-me o túmulo de meu filho em desespero, pois é já dois dias que ele está morto. Mas eu, Salomão, ao ouvir isso e sabendo o que Ornias o demônio havia me dito a verdade, glorifiquei ao Deus de Israel. Esta é a quarta parte do vídeo intitulado O Testamento de Salomão. Deixe aí nos comentários como você está entendendo este conteúdo. Este conteúdo, como já foi dito antes, não é para causar perturbação, mas é para trazer um alerta e conhecimento. E lembre-se, conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde. Deixe aí os seus comentários. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, acione as notificações. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e te proteja de todo o mal. E lembre-se, maior é o que está conosco do que os demônios que estão no mundo. E que Deus te livre de todo o mal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.